Fala, meus queridos! Hoje o vídeo começa diferente. Acabamos de ganhar doações de cestas básicas para ajudar aqui no Projeto Criança Cidadã. Olha só que benção, gente! Como eu falo, a obra não para, gente. A obra não para. É benção demais. Algumas mães ajudando, voluntários. Ganhamos 200 cestas básicas. 200, gente! Isso é benção demais. Para ajudar quem? Famílias. Famílias do Projeto Criança Cidadã. Famílias que atendemos também em outras comunidades, em outros povoados aqui de Vitória da Conquista. E eu glorifico a Deus por tudo, gente. Glorifico a Deus pela tamanha fidelidade, tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês. Então, sobrou um restinho do tempo aqui para... Vamos passar em branco, né? Vamos registrar esse momento. Já colocaram, já começaram a aliviar um pouco essa parede. Certo? Aqui, vão ainda colocar o ferro de fora a fora, para terminar de fazer o alicerce. Certo? Eu vi que ele colocou aqui, deixou esses vãozinhos, porque aqui vai parede, né? Tipo, área de luz e banheiro, né? Área de luz e banheiro. Banheiro e área de luz. Certo? Mas aqui vai ser o tamanho dos nossos kitnets, né? Vai ser essa daqui, ó. Tá ótima. Um espaço, né? Compacto. 20 metros quadrados. Na verdade, dá 19 vírgula, não sei o que lá. Tá quase 20 metros quadrados. Essa daqui deu 24 metros quadrados. Essa aqui é a maior, né? Essa aqui começa aqui, certo? Vamos lá, vamos indo aqui. Vamos que vamos. E aí, como tá a obra aí? Por aí. Já começaram a jogar duro também? Compraram já as matérias de construção? Vamos mudar os preços aí. Você que tá vendo o vídeo aí, coloca aí de onde você é, escreve aí. Ó, eu sou... Ó, meus gatos, gente. Ó, meus gatinhos, papai. Tudo cópia. Tudo clone. Tem mais dois ainda. Aqui, ó. Tudo alinhadinho, olha só que perfeição. Zoom. A não ser o que eu vou fazer com essa montueira de areia, gente. E areia é boa pra terro, hein? Não ser o que eu faço com isso, não. Ai, ai. Vamos que vamos. Aqui ainda vai vir a escada, né? Uma escada aqui. Pra ir pro andar de cima, né? É, Brasil. Tá aí. Nossa obra. No início do vídeo, vocês viram, né? O vídeo hoje começou diferente. Começou com a arrecadação de alimentos. Ganhamos aí 200 cestas básicas para dar para as famílias cadastradas aqui do projeto, né? Vocês sabem que essas kitnets aqui tem algo fantástico, né? Que nós iremos abençoar, 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 né? Que nós iremos abençoar pessoas, quem sabe até famílias do projeto que estejam precisando, né? Então, uma kitnet, algo do tipo, já temos aqui. E toda essa renda aqui, gente, vai ser tudo pro projeto aqui. Tudo pro projeto. A obra não para. Uma graninha que entra com o Airbnb, que eu alugo também, vem tudo pro projeto. Porque minha vida é essa, gente. Minha vida é esse projeto mesmo. Não tem jeito. É o que eu gosto de fazer. Fora isso. Também sou funcionário público. E vamos que vamos. Tá aí hoje o videozinho foi curto. Só pra marcar. Lembrando que essas plantas foram feitas pelo, é, um programinha, né? Programinha que eu achei no, acho que é, Floor, Floor Plan Crater, uma coisa assim. Acho que é isso. Tá bom? Gente, olha essa que legal. Só pra terminar o video aqui, viu? Olha que benção, olha que benção. Ah, amanhã, amanhã já vamos levar 100 cestas básicas pra uma comunidade, viu? Olha só que benção. Olha que benção. Aqui é o nosso refeitório, gente. Tá bem desorganizado por conta da construção, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Projeto Criança Cidadã. E é isso aí. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Beijão no coração. Fui! Uou!